É o seguinte, pra quem não sabe, eu sou um grande fã do Casimiro, há muito tempo. Não é à toa que o Casimiro, se duvidar, é uma das minhas melhores companhias das madrugadas sozinho aqui no quarto, né? Quando eu tô editando vídeo, quando eu tô falando minhas coisas, eu sempre deixo a live do KZA aqui no Amanito 2. E aí, obviamente, sou inscrito no código do Casimiro, tava lá eu de boa, suave hoje, e eu recebo a notificação no celular do Casimiro reagindo a isso aqui. Eu fiquei tão em choque com o vídeo, com o título do vídeo que eu falei, não, não vou só assistir isso aqui por conta própria. Eu preciso gravar a minha reação pra deixar registrado. Vamos lá, gente. Michael Jackson e o dia em que ele reconheceu o MC Creon. Tava eu de Megastar e esse outro Megastar. Dois Megastars juntos. Dois Megastars. Aí, quando eu desci, bati de frente com o camarim dele, o meu. Aí, eu desci, olhei e eu falei, caramba. Aí, ele me olhou também, aí ele falou pra mim, Creon. Aí, eu, Michael? Temos aqui embaixo também dois cursos pra galera que não gosta de aparecer, que nem nós dois. Que é o YouTube sem aparecer, o curso do Peter. Ah, Los Olivos, cara. Era Los Olivos, né? Que história é essa, cara? Conta aí pra gente. Deixa eu falar. É porque eu não gosto de falar pro nego, pensa que eu tô querendo me amostrar. Não, mas fala, pô. Tu falou que tinha uma história maneira. Eu vou fazer um show lá na Califórnia, uma vez. Aí, desci do ônibus, tava eu e um outro Megastar também. Tava eu de Megastar e esse outro Megastar. Aham, dois Megastars juntos. Dois Megastars. Aí, quando eu desci, bati de frente com o camarim dele, o meu. Aí, eu desci, olhei e eu falei, caramba. Aí, ele me olhou também, aí ele falou pra mim, Creon. Aí, eu, Michael? Que Michael? Jackson? Melhor imitação da história desse país. Creon. Que porra é essa, velho? Não, não. Não é assim não, Reliab. É... Creon. Que? Mentira? Foi. Aí, me abraçou. Falei, é, né? Aí, ele, creon. Aí, nego, eu acho que é mentira. Aí, ele fala, pai, conta isso lá. Vai ser legal. Que isso, cara? Essa história eu nunca tinha ouvido, não. É inédita, né? É, pô. Nunca contou em lugar nenhum. Caraca. Aí... Não, mas deixa pra lá. Caraca, mané. Michael Jackson. Acabou a história. O Michael Carton, deixa aí você falar. Não, o Michael conheceu ele. Acabou a história, pô. Mas eu não quis falar, ele não vai me conhecer. Aí, ele falou, Creon. Aí, eu, yeah? Nessa época, tinha telefone celular com... Não tinha. Pô, deu mole. Não, não tinha. Dei mole? Não tinha. Como eu ia fazer, pô? Não tinha. Não tinha filmado. Caramba, cara. Aí, Creon. Isso era o quê? É. Porque eu falei inglês, né? Você não falou Michael? Michael. Não, eu falei, yeah. É, quando foi lançado a melô do Creon mesmo? A dança do Creon. Quando é que foi, cara? 2007? Não, não saiu nem em 2008, de acordo com o Wikipedia. 2008. É? Michael. Não tinha mesmo, não. Aí, eu falei, Michael? Aí, ele, yeah? Aí, ele falou alguma coisa. Aí, tu tá zoando. Tá querendo debochar. Aí, ele, come on. Aí, me abraçou, né? Hã. Aí, foi isso. Aí, ele fez o show dele lá. Ele tava abrindo o meu show, né? Aí, depois, eu entrei. O Michael Jackson. O... O Michael Jackson. Abriu o show do MC Creon. Vem comigo. Presta atenção nessa frase. O Michael Jackson. Teoricamente, abriu o show do MC Creon. Ok. Ok. Super normal. O show dele é bom, mano. Eu fico muito orgulhoso de meu pai. Porra, imagina. Nem posso imaginar o que você, como filho, sente disso. Tremendo orgulho. Deus, me perdoa se essa história é verdadeira. Já peço desculpa pro senhor. Você foi tocado pelo... Me perdoe por esse pecado, se essa história é verídica. Ele te abraçou? Ele te abraçou? Como foi? Como é que foi? Não, ele me abraçou e falou... Eu não lembro o que ele falou. Tremiu. Não, aí não. Falou isso não, pô. O vídeo... Caralho. O vídeo dele tretando com a mulher e melancia ao vivo tem mais entretenimento. Eu não me lembro disso, Juju. Vocês estão debuchando o bagulho. É, vale. Acheca é deboche no Instagram. Ai, minha barriga mais fudida. Tubarão. Ai, te amo. Ó, mano, conhecer o Rian foi muito bom. Eu fiz o passeio do Michael Jackson, lembra? Lembro. Foi por isso? Foi por isso. Tudo foi isso. Ah, que amane. Aí quem é mais chegado fala, foi por isso, né? Aquela vez. Aí eu falo, foi, foi por isso, pô. Foi tipo homenagem. Ah, eu não sei dançar direito. É meio esquisito pra dançar, mas foi uma homenagem ao Michael, pô. E eu fiz a homenagem enquanto ele estava vivo. Porque muita gente fez a homenagem depois que ele faleceu. Eu fiz enquanto ele estava vivo. Mas tu era um bom fã do Michael. Sempre fui, né? Eu já encontrei... Ai, ainda bem que eu pausei antes pra poder falar isso. Pô, Creu, com todo respeito, meu amigo, mas... Centenas de milha... Não, não, não. Mas, tipo, milhares de artistas fizeram homenagens pro Michael durante a época que ele era vivo, pô. Era bem... Na verdade, era bem comum você ver homenagens ao Michael Jackson, mesmo antes dele falecer. Artistas que eu me decepcionei. Porque eu falei, cara, eu sou muito fã desse cara, pô. Quando eu cheguei lá, o cara é uma mala, pô. Agora tu vai contar bem. Agora eu tenho que falar. Agora eu tenho que falar. Não, não, não. Agora... Mas o Michael, eu fiquei com medo. Eu falei, bota um gin pra ele. Será que o Michael... Não, não. Será que o Michael vai ser assim? Aí não era, cara. Caraca, que história maneira, mano. Michael maior. Humildão, né? Humildão. Quando ele morreu, tu ficou como? Chorei. Oi, eu fiquei na bad, cara. Sério mesmo? Chorei mesmo. A galera que conhecia ele... Ó, na moralzinha, a galera da minha geração, né? Que, tipo, eu tô pra fazer 30 esse ano e tal. É... Sabe, quem realmente gostava do Michael, velho, ficou muito abalado. Eu chorei, tipo, como se fosse parente meu, pô. Eu fiquei todo afetado. Tipo, tem música do Michael. Tem, tipo, umas 20 músicas do Michael na minha playlist que eu escuto no meu dia-a-dia, pô. Tá ligado? Então... Isso de chorar é totalmente normal. Tá, ok? Um dos artistas mais reclusos da história largou seu camarim pra encontrar o MC Krell. Não, pra encontrar o... Krell! Pô, você chorando sem conhecer aí, ô. Não sabe de nada. Abracei ele, cara. Caraca, mano. Ele era cheiroso? Hã? Cheiroso? Cheiroso. Cheiroso. Também, no momento dele, é tanta emoção que a gente nem sente cheiro, né, cara? Ele falando... Ele falando... Ô, Vitor, é o que eu tô falando aqui, pô. Se essa história for verdadeira, se isso realmente aconteceu, eu estou aqui pedindo perdão a Jesus. Aí eu... Aí eu... Águas passadas, mas é uma coisa que fica na minha memória pra sempre. Pô, tá maluco. Quando eu... Ele te abraçou... Eu choro, pai, pai. Eu tô aqui, papai. Eu tô aqui, papai. Eu acho que o Michael não morreu. Que ele, a qualquer momento, não morreu. Você chorou por quê, então? Já pensou? Você chorou por quê, então? Você falou que chorou com a morte dele. Aí, do nada, você vira e fala... Pra mim, o Michael não... Você chorou por quê, então? Bicho! Ah, daquela... Ai, Moreno, Moreno. Seu advogado está, nesse exato momento, mandando mensagem no WhatsApp, Moreno. Quieta! Já chega! Não viro ele no carro lá. Ih, tem muita teoria da conspiração aí que falando... Fala até que o Elvis tá vivo. Imagina o Michael. O Michael deve estar vivão, mano. O Elvis teria quantos anos hoje? Você sabe ou não? Você é do rock, né? Uns 80. 80 anos. Eu acho mais fácil o Elvis estar vivo do que o Michael Jackson. Ele nasceu em 80... Ele morreu nos anos 80, no início dos anos 80. E Michael, uns 60, né? Mais ou menos. Ele teria a idade da Madonna. Quantos anos tem a Madonna? É, deve ter quase 50 e pouco. Madonna tem 60 anos já? Tem. Caralho, mano. Tem a menina lá. Tu pegava a Madonna? Eu não posso, agora tem filho. Não, você pegaria a Madonna? Ah, tu é casado, perdão. Não, mas se não fosse casado, tu pegaria a Madonna? Com 60 anos. Porra. Cara, por que tá aí dessa conversa? Do nada. Eu tô pegando mais, né? Falando da Madonna. Do nada. O negócio é sobre... O assunto é o Michael Jackson, de repente, já tá tipo... Você pegaria a Madonna? Eu fico respondendo enquanto tu mija. Legal, pô. É, porra. Você já tá acostumado. É isso mesmo. Tá com a molinha pra cozinha? Tem que responder. Como é que é? Por quê? Tu tem nojinho? Não, você já tá com o meu peru na mão? Aí já é. Caralho, que tá sério! Sai! Sai, que tá sério! Não, olha só. Acho que tem... Ah, também tem os links da loja americana aqui, os melhores produtos. Acho que ele queria irritar, forçando, virar meme igual a GK quando foi na Tata. Não, eu acho que a GK é... Eu não posso nem falar, tá ligado? Eu não posso nem falar... É... Porra. Sobre a GK, porque meu advogado já tá mandando mensagem também, entendeu? E honestamente, o meu advogado, ele tem mais medo do que eu tenho pra falar sobre a GK do que sobre a MC Krell desse vídeo. Se eu falar o que eu realmente acho, sobre a GK, ferrou, pô. Último show do Michael Jackson foi em 97, mas em 2008 ele parou as gravações do seu disco mais novo depois de 10 anos pra abrir um show da MC Krell. Cara... Brother, o que falar nesse exato momento? O que dizer nesse exato momento? Eu não sei. Porque tipo, cara, é loucura. Moreno contém esse eu preciso do meu salário de emode? Você precisa daquele pão de queijo e o... E a carne seca do mês pra sobreviver aí no porão, mero? Que é isso? Alguém me conta o MC Krell, Zou, Chuchu, pergunta pra ele. Eu também queria saber, mas acho mais fácil a gente perguntar pra ele chegar assim lá no... Na DM do Instagram, tá ligado? Ele criou essa história na... Ô, Vitor, mas tipo, parando pra pensar, Vitor, tem muita... É um negócio que é muito padrão do ser humano, que é criar memória falsa. Geralmente, eu mesmo, eu tenho noção que eu tenho algumas memórias falsas. E geralmente ela... Isso acontece quando você passa por uma situação traumatizante ou pesada. E aí, mais ou menos na mesma época, tu tem um sonho, tipo, bem realista. E aí, ao longo do tempo... O teu cérebro vai substituindo a ideia de... De ser um sonho mega realista. E vai trocando pra isso realmente acontecer comigo. É, ele pode ter sonhado e o sonho foi tão realista que... É... Eu não sei o nome certinho. Não é efeito Mandela, assim, na cabeça, mas é... Se não me... É... Nossa, esqueci o nome, velho. Eu só tô lembrando agora como falsa memória mesmo. Mano, uma coisa é um sonho realista. E outra é você achar que o Michael Jackson abriu um show pra você. Eric. Eu não duvido, cara. Eu não duvido que possa ter acontecido isso, mano. Porque o cérebro, ele cria umas peças. Ele cria umas... Umas brincadeiras. Umas trollagens com a sua própria mente. Que, mano... Às vezes você se perde, cara. Já aconteceu comigo, por exemplo... Tipo, dois anos depois de eu terminar meu primeiro namoro. É... Depois que eu terminei meu segundo namoro... Que, tipo, eu tive um sonho hiper ultra realista. Tá ligado? De que... Eu não tinha me separado dessa minha primeira namorada. Que eu tinha casado com ela. Que a gente tinha uma filha. Tá ligado? Parecia que no meu sonho... Eu tinha vivenciado, tipo, uns 10 anos do lado dela. Sabe? Só que... E quando eu acordei... Foi um puta tumbá. Que tem gente que fala... Ah, isso é... Que isso é impossível. Não, aconteceu comigo. Tá ligado? O sonho tinha parecido tão real. E eu fiquei tanto tempo dentro do sonho. Tá ligado? Parecia que eu tinha passado 10 anos dentro do sonho. Que quando eu acordei... Eu pensei que eu tava tendo um pesadelo... Que, tipo... Que o moreno que tinha acabado de acordar do sonho... Tava dentro de um pesadelo e eu queria voltar pra minha realidade. Eu demorei, tipo, meia hora pra aceitar, pra assumir... Que... Esses 10 anos que, teoricamente, tinham se passado na minha vida eram só um sonho. É loucura, cara. O cérebro, ele pega umas peças... Ele sacaneia você de várias formas. Tá ligado? Dependendo de certas situações. Eu já tive um sonho hiper realista de levar uma faca na minha barriga de um clone meu... E sentir a dor o dia todo depois que eu acordei. Vitor, eu já tive um sonho... Ó, vocês estão preparados pra ouvir a coisa mais maluca da vida de vocês? Eu já tive um sonho... Isso na época, eu tava viciado em Supernatural. Maluco. Era, tipo, nona décima temporada, eu acho. Eu tava maluco pro Supernatural. Eu sonhei que Jesus tinha... Como é que se diz? Fugido do céu. E eu era um investigador paranormal. Tipo o Sandin de Supernatural. Deus tinha entrado em contato comigo. Porque eu era o cara mais sobrenatural da Terra. Pra procurar Jesus na Terra. Jesus tinha virado um drogado viciado em crack que tava numa casa abandonada no... No meio de uma cidade pequena dos Estados Unidos. Sim, eu sonhei com essa bosta. E foi muito realista. Só que... Porque, tipo... A sensação é que, tipo, era real o que tava acontecendo. Mas quando eu acordei do sonho, eu fico assim... Mano, isso é impossível de ter acontecido. Eu comecei a dar risada na hora, tá ligado? De vez em quando acontecem as loucuras assim. A minha mãe que é maluca. Por isso que eu tô dizendo que isso aqui pode ser uma falsa memória implantada pelo cérebro, cara. Tá ligado? Eu já dei uma lida sobre esse assunto, sacou? Eu tô aqui rindo. A gente fez piada, beleza? A gente tá duvidando. E, tipo, se realmente tiver acontecido alguma coisa assim... Deus me perdoe, tá? Mas... Eu já li sobre isso por conta de certos sonhos absurdos que eu já tive. Certas memórias falsas que são implantadas na minha mente pelo meu próprio cérebro, tá ligado? Eu já li sobre isso. Então, eu não duvido nem um pouco... Que isso pode realmente ter sido... Uma falsa memória implantada pela própria mente dele. Depois de algum dia muito ruim. De um acontecimento traumático, tá ligado? De um acontecimento foda que aconteceu na vida dele. Então, eu entendo, pô. Entendo. Julgo de leve? Julgo. Mas eu entendo, sacou? Eu entendo. Pode... A memória falsa pode ter sido implementada e aí é... É complicado de você, tipo, cair na real. De que realmente... Você tá sendo enganada pela sua própria mente. Uma vez puxaram meu pé e não foi em sonho. Eu tava com medo de alguma... Que isso, Nivea? Mas, gente, você que tá vendo esse vídeo no YouTube, obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo. E eu fui. Tchau, tchau.